Olá aluno, hoje nós continuamos com as nossas drogas que agem no sistema nervoso central. Vou trazer duas classes, importantes classes usadas como psicofármacos, que são os anticonvulsivantes e os antidepressivos. Vamos começar trabalhando com os anticonvulsivantes. Então o que é uma convulsão, um distúrbio convulsivo? É uma resposta a uma descarga anormal no cérebro. Então imagine que tem vários neurônios conectados no sistema nervoso central, nós já dissemos 100 bilhões de neurônios no sistema nervoso central, e eles fazem sinapse com outros tantos. Alguns neurônios acabam liberando neurotransmissores excitatórios, enquanto outros inibitórios. E quando a gente tem um desbalanço nisso, quando a gente acaba promovendo uma maior liberação dos excitatórios e uma inibição, uma diminuição na liberação dos inibitórios, você acaba levando o cérebro a ficar hipersensível, facilmente despolarizado os neurônios. E é isso que nós damos o nome de descarga elétrica anormal. Algumas pessoas costumam se referir a uma espécie de curto-circuito neurológico. E é mais ou menos por aí que os neurônios começam a despolarizar, serem excitados muito facilmente, o que acaba levando a um quadro convulsivo. Uma pessoa que tem predisposição a esse tipo de situação, essas descargas elétricas aleatórias ou sem grande impacto, ela pode ter crise por qualquer razão. Por exemplo, uma questão emocional. Então, como os neurônios estão hipersensíveis e facilmente despolarizáveis, uma tristeza muito profunda pode desencadear uma crise compulsiva também. Dois terços das pessoas que têm crises compulsivas têm apenas uma única vez, enquanto que 33% ou um terço dessas pessoas continuam apresentando essas crises de forma recorrente. E nessa situação, a gente costuma avaliar se há ou não uma patologia importante chamada de epilepsia. Quando eu tenho, então, esses neurônios constantemente, facilmente despolarizáveis, facilmente excitados, o que leva a uma descarga elétrica inadequada no sistema nervoso. Como é que eu faço a detecção de um quadro convulsivo? Toda convulsão só pode ser detectada através do eletroencefalograma, que é o eletro que acaba medindo essa eletricidade gerada no sistema nervoso por conta desses neurotransmissores excitatórios e da falta dos neurotransmissores inibitórios. Bom, quais são as causas mais importantes que levam a uma crise convulsiva? Não necessariamente é uma convulsão, quer dizer que a pessoa tenha epilepsia. Há uma série de outras situações em que pode apresentar quadros convulsivos, como, por exemplo, em febre muito alta, por insolação ou tipos de infecções. Alguns tipos de infecções que acostumam a cometer o sistema nervoso central, por exemplo, sífilis, tétano, toxoplasmose, malária, AIDS. Alguns distúrbios metabólicos e hormonais também podem levar a crises convulsivas. Por exemplo, aumenta ou diminuição da glicemia, diminuição de alguns íons no sangue, como cálcio, magnésio ou sódio, insuficiência renal ou hepática, algumas doenças metabólicas como a fenilcetonúria. Outras situações que podem levar às crises convulsivas é quando eu tenho uso de drogas, substâncias tóxicas, geralmente essas são substâncias euforizantes do sistema nervoso, excitatórias. Como, por exemplo, álcool, anfetaminas, a cloroquina pode levar a quadros convulsivos, ou cocaína, intoxicação por chumbo, alguns tipos de venenos, por exemplo, veneno para rato, estricnina. Quando falta oxigenação no cérebro também leva a quadros convulsivos. Aqui você pode ter uma isquemia, uma intoxicação, um tumor cerebral, um traumatismo, também levaria a um quadro convulsivo. Crises de abstinência geralmente também levam à convulsão, por exemplo, por álcool e bens de azepínicos principalmente. Alguns tipos de medicamentos podem causar como reação a diversas convulsões, principalmente drogas que são antibióticos, alguns tipos de antibióticos. E algumas doenças que não têm relação direta com o sistema nervoso central, como na eclâmpsia, por exemplo, também podem apresentar quadros convulsivos. Então veja que há uma série de situações que podem levar à convulsão. Tem vários tipos de convulsões, então vamos tentar entender um pouquinho melhor como é que são esses quadros convulsivos, porque dependendo do aspecto que ela tem, a gente consegue determinar mais ou menos se ela é importante ou não tão importante, se ela é total, parcial, enfim. Vamos dividir os quadros convulsivos. Então, não necessariamente uma convulsão é uma pessoa tendo aquele quadro típico de se debater, de ter contrações involuntárias. Às vezes uma convulsão pode se dar em um órgão ou apenas num grupo muscular, o que muitas vezes é até difícil de detectar que está tendo convulsão. Por exemplo, nós podemos ter convulsões hepáticas, nós podemos ter convulsões de um grupo muscular apenas, por exemplo, bíceps, em que você tem uma contração muito intensa. Então, convém é que a gente desmistifique nem toda convulsão, nem todo quadro convulsivo, é uma clonicotônica ou aquela mioclônica em que eu tenho aquelas contrações muito... contrações e relaxamentos muito rápidos. Bom, como é que eu vou dividir o quadro convulsivo? Ele pode ser parcial ou ele pode ser generalizado. Isso depende de qual região do cérebro está sendo afetada. Muitas vezes você pode ter uma epilepsia, ou o grupo de neurônios que levam à convulsão, ele está em determinada região do cérebro, e quando esses grupos de neurônios despolarizam, emitem, ficam eletricamente ativos, ele acaba alterando apenas um hemisfério do sistema nervoso. Porém, quando esse grupo de neurônios consegue fazer com que essa onda despolarizante, essa ativação generalizada ocorra, nós temos então os dois hemisférios do sistema nervoso afetados. E mais ou menos é dessa forma que a gente vai separar. Quando apenas um hemisfério do sistema nervoso, um hemisfério cerebral é afetado, nós vamos dizer que ela é parcial. Ou quando os dois hemisférios são afetados, veja, a origem da despolarização do impulso elétrico é muito localizada, independente de qual seja, se dá generalizado ou dá parcial. Estou falando a propagação. Se a propagação se der em um hemisfério, você tem um parcial. Se a propagação se der nos dois hemisférios, você tem a generalizada. Veja, eu tenho então dentro da parcial uma subdivisão também. A parcial é aquela que afeta apenas metade do hemisfério. Ela pode ser simples, em que você não afeta a consciência e nem memória. Então você preserva as duas coisas. Geralmente a simples acontece, como eu havia colocado, num órgão ou num grupo muscular. Muitas vezes durante a noite você pode ter um ataque epilético de um músculo. Quando você sente uma contração muito, muito forte que você não controla, isso pode indicar uma epilepsia. Ou melhor, uma convulsão parcial simples. Quando que eu tenho complexa? Quando eu começo a afetar a consciência. O que quer dizer isso? A pessoa consegue lembrar de algumas coisas que aconteceram durante a crise convulsiva. E aí só dou o nome de complexa. Ou com generalizações secundárias. Quando simples ou complexa evolui para clônico-tônica. É uma transição entre a parcial e a generalizada. Então a diferença básica entre uma simples e uma complexa é a questão da consciência. Numa simples você está plenamente consciente o tempo inteiro do que está acontecendo com você. Na complexa você tem lapsos de memória. Você lembra de partes do que aconteceu durante o quadro convulsivo. Já na generalizada eu perco totalmente a consciência. Eu tenho três tipos básicos de convulsões generalizadas. Eu tenho a de ausência. E o que seria essa convulsão ou crise de ausência? Na verdade você não tem alteração muscular. Você simplesmente tem um apagão de consciência. Mas você não tem nenhuma alteração de contrações involuntárias musculares. Então geralmente a pessoa fica por uns 20, 30 segundos fora dali, parada, olhando para o nada. E daqui a pouco ela volta da crise e aí ela continua de onde ela estava. Ou seja, ela teve um lapso de perda de consciência que nós chamamos de ausência. A clonicotônica é quando eu tenho contrações e musculares generalizadas por basicamente todos os músculos do corpo com momentos de relaxamento muito rápidos. Então você contrai e relaxa, contrai e relaxa, contrai e relaxa, contrai e relaxa de forma totalmente aleatória todos os grupos musculares, que é a típica convulsão que a gente lembra quando pensa num quadro convulsivo. Então você tem aquele espasmo, aquelas contrações estranhas. Por quê? Porque você tem períodos muito rápidos de contração e relaxamento, contração e relaxamento. Então a pessoa começa a se debater, muito típica. E eu tenho a mioclônica quando eu tenho apenas contrações musculares. É um quadro convulsivo em que eu não tenho relaxamento e contração. Eu apenas contraio, eu fico paralisado. O quadro convulsivo geralmente afeta, há um estrangulamento da musculatura do pescoço e a pessoa costuma emitir um som muito típico, agudo, fino, característico inclusive desse tipo de quadro convulsivo. Independente de qual das três, as três afetam a consciência, a pessoa não se lembra do que ocorreu. Uma parcial geralmente evolui para uma generalizada se não tratada. Então é importante que seja detectado bem no início o processo para que a gente evite que o quadro se generalize. Bom, vamos entender um pouquinho sobre o que acontece com o cérebro de quem tem epilepsia. Então a epilepsia é causada por uma hipersincronização das redes neurais. Então eu coloquei um esqueminha aqui para que a gente visualize e fique mais fácil de entender o que quer dizer isso aqui. Hipersincronização das redes neurais. Imagine que A seja um neurônio, tá vendo? Esse neurônio, ele se conecta com outros neurônios, tá vendo? Com B, com D e com C, tá bem? Quando esse neurônio sofre despolarização, ele vai excitar todos esses três neurônios aqui. Vamos esquecer os demais, tá? Vamos olhar só para o C, D e B. Ele excita. Para que isso seja controlado, para que esses neurônios não saiam despolarizando outros tantos neurônios, para que toda essa descarga elétrica fique contida apenas entre esses três neurônios, veja que o neurônio C, ele vai, ao ser estimulado por A, ele vai liberar GABA, que é inibitório. Portanto, você tem a onda despolarizante, você tem a onda excitatória, mas ela não sai daqui. Por quê? Porque o neurônio C vai controlar a propagação da onda elétrica, ou da despolarização, ou da eletricidade. Então, quando o A despolariza e excita os neurônios que estão ao lado, isso fica só ali. Ele não vai ter a propagação pelo cérebro todo. Lembre que isso é uma circuitaria. Por quê? Porque o C controla. O neurônio C vai liberando GABA, que vai contendo a despolarização, ela fica só naquela região cerebral. Já quem tem epilepsia tem um problema exatamente aqui. Ele não consegue controlar o neurônio C, por exemplo, né, claro. Ele pode não conseguir controlar essa excitação generalizada que acontece aqui, e isso se propagar para outros neurônios, Z, W, Y, que se vai, se propaga para outros, outros, outros. Então, em última análise, eu posso dizer que a epilepsia é quando você tem um desbalanço entre os neurotransmissores excitatórios e os inibitórios, com muito mais liberação dos excitatórios e diminuição da liberação dos inibitórios. Então, a gente pode assumir que o GABA, por exemplo, está diminuído. Então, ele não consegue conter a despolarização para que ela fique setorizada, tá bem? Então, é isso que quer dizer que é uma hipersincronização das redes neurais. Isso ocorre devido a um desequilíbrio entre os neurotransmissores excitatórios e o inibitório, principalmente o GABA. Bom, seguindo aqui. Vamos falar um pouquinho, então, dessa fisiopatologia da epilepsia. Então, como foi dito, acontece uma redução na atividade dos neurônios inibitórios. A gente não consegue mais conter a eletricidade e ela se propaga, tá bem? Então, claro que a gente tem que focar um pouquinho em GABA de novo, né? Ou seja, se a gente conseguisse que o GABA voltasse a aumentar no sistema nervoso, talvez esse quadro convulsivo, né, essa epilepsia pudesse ser controlada. Então, de novo, a gente tem aqui uma ideia de ação farmacológica, que é sobre o GABA, tá bem? Mas não só. Outros problemas que acontecem na fisiopatologia da epilepsia são falhas nas correntes de sódio, ou seja, na onda despolarizante, tá bem? Dependentes de cálcio, prolongando a despolarização. Como eu disse, você tem uma despolarização maior e mais propagada. Então, ela se espalha por todo o sistema nervoso, levando, então, a esse quadro típico de convulsão. Então, de novo, aqui nós temos dois outros alvos interessantes quando pensado na farmacologia. Nós temos, de repente, o sódio, né? Se a gente conseguisse controlar um pouco a liberação do sódio dentro do neurônio, talvez a gente pudesse controlar um pouquinho essa excitação do neurônio, ou mesmo do cálcio, né? O cálcio é importante no final da despolarização, quando a gente tem a liberação dos neurotransmissores. Então, se a gente conseguisse diminuir um pouco a entrada de sódio e de cálcio nos neurônios, que são aqueles que despolarizam, talvez a gente conseguisse impedir essa propagação elétrica, tá bem? E há um terceiro componente aqui, que é o glutamato. O glutamato, até o momento, eu não havia comentado com vocês, mas ele é o principal neurotransmissor do sistema nervoso central. Ele responde por pelo menos 70% de todo o estímulo, ou melhor, toda a neurotransmissão do sistema nervoso, tá bem? Então, ele também está envolvido nessa questão de despolarizar e não conseguir conter essa despolarização, tá bem? Então, aumento do glutamato, principalmente nas áreas que estão ao lado dos neurônios que estão despolarizando, também indica ou favorece essa propagação. Mas aqui já estou trabalhando na propagação, não na origem, né? Não estou trabalhando naquelas células que dão a origem dessa despolarização. É, para ela, uma forma de propagação para o sistema nervoso. Então, claro que se a gente diminuir a resposta do glutamato em alguns neurônios, essa epilepsia, ou melhor, esta despolarização, não se propaga. Então, ela fica contida apenas no local. Então, basicamente, nós vamos trabalhar com três grupos de moléculas, né? Aquelas que atuam no GABA, aumentando a resposta GABAérgica. Aquelas que atuam nos canais de sódio e de cálcio, fazendo com que o neurônio fique mais difícil de ser despolarizado. E evitar a propagação pelo cérebro, inibindo o glutamato. Bom, vamos falar um pouquinho, então, desses anticonvulsivantes, como eu havia comentado. Eu só estou sintetizando aqui. Então, para a gente, como anticonvulsivantes, são drogas que controlam convulsão, né? Então, a gente vai trabalhar com drogas que vão alterar canal de sódio, ou seja, inibir os canais de sódio. A gente pode trabalhar inibindo canais de cálcio. A gente pode trabalhar inibindo o glutamato, um antagonista, por exemplo, agindo direto nos receptores, ou a gente pode trabalhar com uma potencialização do GABA, né? Então, as quatro principais classes de anticonvulsivantes vão agir nessas funções. Vamos falar, então, um pouquinho sobre as drogas que são os anticonvulsivantes, tá bem? Então, vou começar com aquelas que atuam diretamente sobre o canal de sódio. Coloquei um esqueminha aqui, talvez fique mais fácil de entender, tá bem? Esse aqui é o canal de sódio, tá? Então, a entrada do sódio, ela permite, então, que ocorra a despolarização, que é a ativação neuronal, e a liberação de neurotransmissores, ou seja, ele é excitatório, ele faz com que libere neurotransmissores, e esses neurotransmissores, podendo ser excitatórios, se propagam para o cérebro, tá bem? E há uma série de drogas anticonvulsivantes que vão bloquear esta entrada, ou seja, não vai haver mais a despolarização desse neurônio. Essa é a estratégia aqui, esse é o mecanismo de ação dessas drogas. Então, por exemplo, quais são as drogas que nós trabalhamos ou temos capazes de inibir os canais de sódio? Então, vamos começar com a carbamazepina, tá bem? Carbamazepina, ela é um inibidor de canal de sódio neuronal. Um detalhe importante aqui, existe no mercado a oxicarbamazepina, que na verdade é um profármaco, é um derivado da carbamazepina com liberação mais controlada, tá bem? Então, vamos falar um pouquinho sobre ela. É amplamente usado na epilepsia, atua principalmente pelo bloqueio dos canais de sódio, como está representado aqui. Eles são muito bons, exceto nas crises de ausência, num tipo especial de epilepsia, que nós temos uma droga própria para isso. Não é o caso aqui, a carbamazepina não tem um bom efeito sobre as crises de ausência. É um agente, um potente indutor. Quando eu falo indutor, indutor no fígado, indutor enzimático. Então, ele pode causar uma série de interações com outros medicamentos que precisam da metabolização hepática também. Então, tem que tomar muito cuidado com quem você vai tomar junto com a carbamazepina, tá bem? É útil em alguns tipos de dor. Ele pode ser usado como analgésico, por exemplo, na neuralgia do trigêmeo, que é uma dor muito intensa que ocorre na região do rosto, né? E em alguns tipos de bipolaridade, né? Também pode ser usado. Não é a primeira escolha na bipolaridade. Nós temos outras drogas, mas, enfim, ela tem também uma eficácia na bipolaridade. E quais são as principais reações adversas? É muito mais importante, que é mais comum, que vai aparecer sedação, né? Aliás, isso vai ser recorrente em quase todas as drogas que são anticonvulsivantes. Então, leva ao poder de sono, dá muito sono, põe para dormir. A pessoa dorme muito mais do que normalmente dormiria, né? Ataxia, que é a alteração muscular. Alterações mentais. Alguns tipos podem ter confusão mental. Alguns podem ter vertigem. Alguns podem ter até surto psicótico. E vai ter um pouco de retenção de sódio. O que pode, então, levar ao aumento da quantidade de líquidos no corpo, né? Retenção hídrica, tá bem? Vamos discutir um pouquinho uma droga também bastante usada para controle de convulsões e epilepsia, que é a fenitoína, tá? Fenitoína, se eu não me engano, ela tem o nome comercial hidantal. Bom, de novo, estamos dentro da categoria fármacos que inibem o canal de sódio. Então, vale o mesmo mecanismo da carbamazepina. É o bloqueio aqui deste canal, o que não faz, impede a entrada do sódio. Então, eu não tenho a despolarização. Não tendo despolarização, eu não libero neurotransmissores. Os neurônios ficam quietinhos, inativos, inibidos, tá bem? Então, é dessa forma que funciona a fenitoína. Então, a fenitoína é eficaz na epilepsia. De novo, não serve, não é muito boa para crises de ausência. Aliás, esse tipo de epilepsia só tem uma droga muito eficaz, que nós vamos comentar um pouquinho mais para frente. Também atua, como eu disse, o mecanismo de ação. Inibição do canal de sódio, como está explicado aqui. O metabolismo mostra cinética de saturação e, portanto, a concentração pode variar amplamente. É necessário fazer monitoração das interações medicamentosas comuns. Veja, principalmente aqui, a fenitoína se liga muito à albumina. Ou à proteína sanguínea. E, dependendo de alguns tipos de drogas que você tome junto com a fenitoína, pode ser que a fenitoína se desgrude da albumina e aumente muito a sua quantidade livre no sangue. O que predispõe a muitas reações adversas e graves. Então, convém sempre que você faça um acompanhamento do que vai ser administrado junto com a fenitoína. Para ver se não há esse problema, tá bem? Que tipos de reações adversas nós vamos apresentar com a fenitoína? Confusão mental. Mas o que é mais comum aparecer é hiperplasia de gengiva. A gengiva cresce bastante, ela fica grande por conta disso. Erupções cutâneas. Anemia. E ela é teratogênica. Então, convém que mulheres grávidas não usem. Mais uma classe que são inibidores de canal de sódio. Essa é a mais moderna das três. Lamotrigina. De novo, o mecanismo de ação é o mesmo dos anteriores. Elas vão impedir a entrada do sódio. Ao impedir a entrada do sódio, não despolariza. Não despolarizando, não libera neurotransmissores. Ou seja, o neurônio fica inibido. Então, a lamotrigina, embora sem relação química, ela tem uma ação semelhante à carbamazepina e à fenitoína. Quimicamente, elas nem se parecem. Se o mecanismo de ação, ela inibe a entrada de sódio. Ela é um pouco mais moderna. Ela tem uma boa eficácia contra as crises de ausência. Aqui pode ser usada também. Mas, principalmente, as clonicotônicas, que são aquelas convulsões mais típicas, mais comuns de aparecer. Que tipo de reações adversas? Veja que aqui, as reações adversas da lamotrigina são bem menos graves do que as anteriores. Por exemplo, lá vai náuseas, vômitos, pode dar tontura, reação de hipersensibilidade, ou seja, se você for alérgico a ela. Mas são reações que eu consigo lidar no dia a dia. Eu não tenho, por exemplo, um sono muito forte por conta da lamotrigina, o que ajuda muito na adesão ao tratamento. Vamos discutir agora uma outra classe de drogas, agora não mais agindo sobre o sódio, mas agindo sobre o cálcio, impedindo a entrada do cálcio. Então, eu coloquei aqui como exemplo a gabapentina. Mas existem outras drogas mais modernas, como a pregabalina, que é o lírica, que tem mais ou menos o mesmo tamanho da gabapentina. Inibir os canais de sódio. Então, vamos olhar aqui para esse neurônio. Veja que o canal anterior que a gente estava discutindo, das drogas anteriores, era o sódio. E dessa vez nós não vamos agir aqui. Onde nós vamos agir? Nós vamos agir nos canais de cálcio, que estão aqui. Então, impedindo a entrada do cálcio, você impede a exocitose, ou seja, a migração das vesículas que contêm os neurotransmissores para a membrana, para que libere os neurotransmissores. Então, também, assim como as drogas anteriores, ela vai impedir com que libere neurotransmissor. Só que por um outro canal, uma outra forma. Elas são muito boas em crises parciais. Lembra quando a gente dividiu os quadros convulsivos parciais ou generalizadas? Então, elas são melhores para crises parciais. Ela não se liga ao receptor GABA. Então, ela não é nem potencializador do GABA e nem agonistas de GABA. Apesar da estrutura química ser muito parecida. Então, ela vai agir sobre os canais de cálcio, impedindo a entrada do cálcio. Causa uma série de reações adversas, mas principalmente quando eu tenho uma superdosagem. Ou sobredosagem. Seu efeito adverso menos intenso, mais comuns, são sonolência, como quase todos os anticonvulsivantes, dor de cabeça, vertigem, fadiga e ganho de peso. O que faz com que as pessoas tenham uma dificuldade de adesão. A cabapentina também tem um uso, uma indicação fora da bula, que é para dor. Dor, geralmente, aquela dor também neuropática. Geralmente, quando há um pensamento de ciático, quando você tem uma dor de coluna muito forte, ela pode ser usada para auxiliar no processo de relaxamento muscular e de bloqueio da dor. Então, há outros usos para ela, assim como para pregabalina, para dor, analgésica. Vamos discutir agora mais uma classe de drogas que agem sobre o canal de cálcio. A etosuximida. Essa droga é muito usada, ela é a mais importante para as drogas que... para as crises de ausência. Então, ela é usada para tratar crise de ausência. Aquele tipo particular de convulsão em que não há contração muscular. Porém, em outros casos, quando você tem as clônicas tônicas, por exemplo, ela piora o quadro. Então, ela deve ser usada com cuidado, com critério, em apenas crises de ausência. Então, tem que ser bem diagnosticado o tipo de epilepsia. Que tipo de reações adversas ela pode causar? São raros, tá? Ela é uma droga bastante segura. Mas, geralmente, ela causa náusea e um pouco de anorexia. Mais um tipo de drogas que inibem o canal de cálcio. Essa aqui é muito conhecida e muito usada. O valproato. Também pode ser chamada de ácido valproico. Ou, em alguns casos, divalproato. Essas drogas têm, acho que o nome comercial deve ser de pacote, de pacene. Também são bastante conhecidas. E são usadas para uma série de outras doenças, além da epilepsia. E, então, como é que ela age? Da mesma forma. Ela impede a liberação, a entrada do cálcio no neurônio. E, com isso, você consegue, então, impedir a liberação de neurotransmissores excitatórios. São muito importantes. Elas tratam quase todos os tipos de epilepsia, inclusive as crises de ausência. É muito seguro para crianças também. Então, ela é indicada para crianças. Mulheres grávidas também podem tomar. Não podem tomar, desculpa, né? Porque ela causa teratogenicidade. Então, aqui você pode ter toxicidade ao feto. Principalmente, modificações no DNA do feto, que predispõe até tumor. Causa lesão hepática, mas é raro. E causa calvície. Pode levar à queda de cabelo também. Mas é uma droga geralmente segura e bastante utilizada. Vamos falar agora de drogas que vão agir no glutamato. Lembra que eu havia explicado que o glutamato é importante para a amplificação do sinal elétrico pelo cérebro. Então, a gente tenta conter e impedir com que essa eletricidade se propague para o cérebro todo. Então, que drogas que nós temos nessa categoria inibidor do receptor de glutamato? Ou antagonistas de glutamato. O topiramato. Até no nome dele lembra glutamato. Então, o topiramato é antagonistas de glutamato. Bloqueia, claro, como algumas drogas têm um mecanismo bastante complexo, principalmente as drogas mais antigas, muitas vezes uma droga não age só sobre um local, só sobre um alvo ou um canal, enfim. O topiramato é atípico, vamos chamar assim, porque ele age em vários canais, ele age em outras proteínas envolvidas na excitatoriedade neuronal. Mas ele foi desenvolvido, ele foi pensado, ele foi trabalhado para atuar sobre o glutamato. Então, você vai encontrar ele como bloqueador de canal de sódio, bloqueador de canal de potássio, potencializador do gato. Principalmente, ele é antagonista de glutamato. AMPA é o nome do receptor do glutamato. Então, é muito importante, ele tem uma eficácia muito boa, tanto quanto a fenitoína, mas diz que causa, alega-se, isso também é discutível, menos reações adversas do que a fenitoína. O que é muito difícil, porque a fenitoína realmente tem muitas reações adversas. A fenitoína é muito parecida com o gardenal, por exemplo, com os barbitúricos. Então, ela é geralmente usada como adjuvante nos casos refratários de crises parciais generalizadas. O que é casos refratários? Quando a gente já trabalhou, já tratou com alguma droga antes da epilepsia, e ainda assim continua apresentando quadros. Então, ou substitui por glutamato, topiramato, ou você associa o topiramato com outra droga. É muito comum usá-lo associado para controle da epilepsia. Então, geralmente a pessoa toma um fenobarbital, uma fenitoína, junto com o topiramato. Então, pode ser, ajuda a controlar os casos mais difíceis, os casos refratários. Bom, e mais uma classe de drogas usadas como anticonvulsivantes, já comentei, vou rapidinho aqui, que são os benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos, tema da aula passada. Os benzodiazepínicos, eles são potencializadores do GABA, eles agem no canal do GABA, no receptor do GABA, fazendo com que quando o GABA se ligue, haja uma entrada muito maior de cloreto, fazendo com que o neurônio fique hiperpolarizado. Então, é dessa forma que funcionam os benzodiazepínicos. Há uma série de benzodiazepínicos, também foi na aula passada, e tem dois, basicamente, que são usados como anticonvulsivantes. Existem mais, mas os principais, que é o clonazepam, que é o rivotril, então ele pode ser usado para controle da epilepsia, e o lorazepam. Então, principalmente, eles têm suas diferenças, eles devem ser usados mais em um tipo do que outro de crises convulsivas, dependendo do tipo de convulsão. Alguns médicos costumam também incluir nesta lista o diazepam, que também poderia ser usado. Mas, em todo caso, os dois principais são o lorazepam e o clonazepam. Eu não vou focar em reações adversas, porque nós já discutimos isso na aula passada. Peço que vocês retomem o slide da aula passada e relembrem efeitos adversos dos benzodiazepínicos. E, finalmente, também já comentamos na aula passada, os barbitúricos. São utilizados como anticonvulsivantes, principalmente o fenobarbital. Eles funcionam da mesma forma que funcionam os bens diazepínicos. Eles são potencializadores do GABA. Então, quando o GABA age sobre o neurônio, sobre o seu receptor, promove uma hiperpolarização. Na presença do barbitúrico, essa hiperpolarização é muito maior. Então, ela tem um potencial de impedir que a eletricidade se propague pelos neurônios. Muito utilizada, foi muito utilizada os barbitúricos, hoje nem tanto, mas ainda assim, há alguns tipos de epilepsia que são melhores, respondem melhores aos barbitúricos. Por isso que a gente ainda continua usando. Em relação a reações adversas, relembrem a aula passada. Também comentei sobre eles lá. E aqui é um geral, um resumo de tudo que pode ser usado e em quando que deve ser usado, esses anticonvulsivantes. Então, convulsões parciais, está aqui colocado. A complexa, a congeneralização e a simples. Quais são as drogas de primeira escolha que devem ser usadas. Então, por exemplo, carbamazepina pode ser usada nos três casos. A fenitoína pode ser usada nos três casos. E as mais modernas que podem ser usadas também nesses casos, nós temos, então, lamotrigina e nas generalizadas, aquelas convulsões em que o cérebro todo é afetado, eu tenho principalmente os benzodiazepínicos como opção, o ácido valpróico, o fenobarbital, dependendo do tipo de convulsão. Veja, o ácido valpróico é muito importante, ele é bastante comum naquelas mais comuns das convulsões. Mas as mioclônicas, veja que o gardenal, o fenobarbital, ele tem crise de ausência, principalmente a etoxosimida. Não que o ácido valpróico e o planazepan não tenham eficácia, mas ela é a mais indicada nesse caso. E, de repente, se não funcionar com essas, ainda a gente tem a lamotrigina como opção para tratar crises de ausência. Agora nós vamos discutir a segunda parte da aula, vamos falar um pouquinho de antidepressivos. Por isso eu vou trabalhar com vocês um pouquinho de depressão. Vai ser bem rápido, convém que vocês procurem mais informações. Então, o que é depressão? Depressão é uma doença grave que é muitas vezes confundida e mal vista pela sociedade porque incapacita a pessoa, invalida a pessoa e os sintomas que ela apresenta dessa doença faz com que ela seja vista na sociedade como preguiçosa ou vagabunda. Então, há uma série de estigma em cima desse quadro depressivo, né? O que é uma doença grave que leva ao óbito e tem uma taxa de óbito bastante alta por conta do suicídio. O que a pessoa sente? Quais são os principais sintomas da depressão? Primeiro, uma angústia, um vazio, aquele domingo à tarde, aquela sensação ruim, né? Muita culpa, tudo de mal do mundo acontece por conta dela. Ela não consegue manter projetos ou manter alguma coisa que a estimule, então ela fica sem foco. Um desejo forte de morte, aliás, todo esse sofrimento que a pessoa está passando, ela enxerga que o único destino, como ela vai se livrar de toda essa dor, é só morrendo. Então, claro que nesse caso, o caixão passa a ser o único refúgio que ela tem. Então, ela tem um desejo brutal da morte, tá? Claro que com uma pessoa dessa, ela se afasta, as pessoas se afastam dela, né? Falta de apetite, já que já é alteração da serotonina, basicamente, né? Insônia, predispõe a pessoa a usar drogas, né? E ela fica sem vontade de fazer nada. Como eu disse, há uma série de sintomas aqui que levam a pessoa a achar que ela é preguiçosa. Ela não, as pessoas que a cerca, a família, né? Acha que ela é uma pessoa preguiçosa, o que favorece ainda mais o afastamento social e aprofunda a depressão. Portanto, eu faço um apelo aos meus alunos da área de saúde, principalmente da enfermagem, que tenha muito cuidado em julgar as pessoas principalmente nesse tipo de comportamento. Às vezes, isso pode ser uma depressão e é grave, tá bem? Bom, alguns dados sobre essa doença. Então, 10% da população, ela tem depressão. Isso vai aumentar. Há vários estudos mostrando que isso vai subir muito, que a depressão será o mal do século, né? São mais comuns em mulheres. Não sabemos a razão exata, mas é mais fácil que as mulheres tenham isso, né? Ela acontece nos jovens, tá? Olha, quem está mais hoje sofrendo, tendo mais depressão entre os jovens, vem crescendo muito entre os jovens, principalmente até antes de 25 anos, os adolescentes e pré-adolescentes, tá? E ela é mais comum de qual a faixa que é hoje, né? Tem mais pessoas depressivas entre os 30 e os 44, mas onde cresce mais o número é entre 25 e 30 anos. Bom, depois desse apanhado geral, vamos olhar um pouquinho sobre o cérebro de alguém que tem depressão. Basicamente, o cérebro, nós já foram detectados três regiões que estão afetadas em quem tem depressão. Vamos começar falando um pouquinho desta região aqui. Isso aqui é chamada de amídala, né? Então, nós sabemos que a amídala estará afetada nesse quadro. Por quê? Porque ela é onde começa o estresse, né? Causando, então, essa região aqui sobre estresse. Ela fica em constante estresse. Ela causa disparos elétricos para o hipocampo e para o córtex pré-frontal. Só relembrando, o hipocampo é uma região que fica nessa região do cérebro e o córtex pré-frontal fica na testa. Esse é o córtex pré-frontal e aqui o hipocampo. Então, são duas regiões que estão envolvidas também na depressão. Então, aqui há um problema da amídala, há um problema no hipocampo e há um problema no córtex pré-frontal. Então, principalmente no hipocampo, né? O hipocampo é a região que mais é afetada na depressão. Há mortes de neurônios em não-reposição. Então, veja como é uma doença grave, né? Então, você tem aquela morte e perda da função do hipocampo, tá bem? O hipocampo é importantíssimo na memória e no aprendizado. Então, pessoas que têm depressão têm muita dificuldade em aprender as coisas, em memorizar as coisas, tá bem? Bom, mas como é que a gente entende a neuroquímica de um sistema nervoso central com depressão? Então, eu vou apresentar para vocês, muitas eu já falei, mas eu vou colocar aqui alguns neurotransmissores, tá vendo? Esse quadrinho aqui mostra isso, alguns neurotransmissores importantes do sistema nervoso, tá? Quem que eu coloquei aqui, ó? A cetilcolina, glutamato, o GABA, a serotonina, que a gente vai abreviar com 5-HT, 5-Hidroxitriptamina, a dopamina, a noradrenalina. Então, basicamente, é claro que existem outros neurotransmissores, mas esses são os mais importantes de todo o sistema nervoso, tá? É, basicamente, se a gente conhecer esses 6, a gente conhece quase todos eles. E no sistema nervoso, esses neurotransmissores estão em equilíbrio, com o que está mostrando aqui, tá vendo? E alguns são excitatórios, outros são inibitórios. Então, é importante, para o bom funcionamento do sistema nervoso, que esses neurotransmissores sejam liberados em quantidades, cada bolinha mostra a quantidade, veja aqui, ó, quem é mais liberado é o glutamato e o GABA, tá vendo? É um pouco menos a noradrenalina, as outras são menos, tá? Então, eles controlam menos regiões cerebrais, são menos importantes. Mas é importante que a gente tenha esse equilíbrio. O que acontece na depressão, há um desequilíbrio entre eles, favorecendo ou diminuindo muito a resposta do excitatório. Então, há aqui uma teoria que tenta explicar a depressão, dizendo que noradrenalina, serotonina e dopamina diminuem no cérebro de quem tem depressão, o que favorece o quadro depressivo, tá bem? Então, aqui, diferente das doenças anteriores que nós vimos, é uma diminuição das respostas neurológicas. Principalmente porque há uma diminuição das monoaminas, né? Que é a noradrenalina, a serotonina e a dopamina. Bom, é o que eu sinto, o que cada um desses três, que estão principalmente envolvidos na depressão, o que apresenta se eu tiver diminuição deles? Então, por exemplo, se você tiver diminuição de serotonina, você vai sentir compulsão, dificuldade de memória, vai sentir obsessão, então prevalece o toque, né? Se você tiver isso, serotonina. E na noradrenalina, o que vai ter? A noradrenalina, ela serve pra você manter concentração, estado de alerta. E a dopamina? Motivação, prazer, tá vendo? Então, os três juntos, vamos olhar os três trabalhando juntos. Pra que serve serotonina, adrenalina e dopamina? Ela vai controlar o humor, tá? O que é o humor? É aquela predisposição que você tem pra fazer as coisas, né? Então, pessoas que tem, fazem, querem fazer alguma atividade e outras não. E, principalmente, ela controla a cognição, que é o aspecto mais importante do ser humano, tá bem? Então, veja, se você tiver uma diminuição de qualquer um dos três, ou dos três, você vai afetar tudo isto aqui, tá bem? O que vai fazer com que você, então, gere uma ansiedade, irritabilidade, impulsividade, muito típica desses quadros, tá bem? Então, esses são os três neurotransmissores que estão mais envolvidos no processo depressivo. A diminuição deles, tá? Bom, que drogas que nós temos pra tratar a depressão? Geralmente, as drogas vão agir sobre esses três neurotransmissores. Aqui é um pouquinho diferente. As drogas querem aumentar a resposta desses neurotransmissores, tá bem? Por isso que nós temos uma série de classes que são utilizadas como antidepressivos. E aqui eu coloquei uma linha do tempo, né, mostrando quais são as classes que foram surgindo. As mais antigas são chamadas de I-MAL. I-MAL são drogas que inibem a enzima que degrada monoamino. Então, chamada de monoamino oxidado, o nome da enzima. Então, tanto serotonina quanto adrenalina, como dopamina, eles são destruídos no sistema nervoso por esta enzima chamada de I-MAL. Então, claro que se eu inibir a I-MAL, vai aumentar a serotonina, adrenalina e dopamina, o que pode combater os efeitos da depressão. Nós temos uma outra muito usada ainda hoje, né? A I-MAL não é mais tanto usada, mas é essa. E o que é o ATC? São os tricíclicos, né? Nós temos aqui clomipramina, amitriptilina, nortriptilina dessa classe. São muito antigas também e elas agem impedindo a recaptação desses três neurotransmissores também, tá? Depois, veja, há aqui um lapso de quase 20 anos sem quase drogas para tratar depressão. Então, na década de 60 e 70, a gente só tinha duas classes de antidepressivos. E aí surge a SARI, tá vendo aqui? Que são quem? Inibidores da recaptação da serotonina. Então, nessa época, se descobriu que a serotonina era muito importante para quem tinha depressão. Ela estava muito baixa. Então, a ideia aqui é que a gente impeça que a serotonina saia da sinapse para dentro do neurônio e ficando mais tempo na sinapse, promovendo um efeito serotonérgico maior, tá bem? Então, surgiram os inibidores da recaptação. Mas aqui ainda não era seletivo, tá? Inibia a recaptação geral. Era preferencialmente serotonina. Depois surgiram essa classe, NDRI, que são os inibidores da recaptação da adrenalina ou da noradrenalina, tá bem? Depois surge uma outra classe. Essa aqui é a que nós mais usamos até hoje, né? Que é o SSRI, que são os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, tá? Então, não vai agir sobre nenhum outro neurotransmissor, só sobre a serotonina. Aí surgiram os que são seletivos para a noradrenalina. Então, veja que os seletivos, eles vão surgir aqui na década de 90, final da década de 90, né? E nós temos as classes mais modernas hoje, para a depressão, que é a SPARI, que tá aqui, que são agonistas da serotonina. E também, junto com, além de ser agonista, inibe a recaptação da serotonina, tá? E uma outra classe mais moderna ainda, chamada de DMM, que são drogas multimodais. Elas agem sobre vários mecanismos diferentes de ação. Então, essas são as classes antipertensivas. É claro, eu não vou conseguir falar de todas. Eu vou escolher as principais para a gente comentar a partir de agora, tá bem? Então, vou falar um pouquinho dos tricíclicos. Essas drogas, elas são usadas ainda hoje, bastante. Há uma série de reações adversas por conta delas, mas elas são importantes, sim. Como funciona? Então, o tricíclico, ele vai impedir estas três voltas aqui, tá vendo? Que são quem? São como essas, as monoaminos voltam para dentro do neurônio. Então, lembre que a serotonina, adrenalina e dopamina, elas são liberadas na sinapse, agem nos neurônios pós-sinápticos e voltam. Voltam, são recaptadas. Então, os tricíclicos, eles bloqueiam a volta desses neurotransmissores, fazendo com que eles fiquem mais tempo na sinapse. Porém, aqui, ela não é seletiva, ela pega todo mundo, pega todas as monoaminos, tá bem? Então, quem que nós temos de exemplo, está aqui colocado, a maioria inibe a recaptação da noradrenalina e da serotonina, e também da dopamina, tá? Também age sobre dopamina. Quem que eu tenho como exemplos aqui? A imipramina, a amitriptilina e nortriptilina, clomipramina, que é o clonome comercial, se eu não me engano, tá bem? Tem ação prolongada, elas ficam muito tempo no organismo, e mesmo depois que o fígado metaboliza essas drogas, elas continuam ativas, tá? Só que ela tem uma série de reações adversas, e aqui tem que ter muito cuidado, principalmente, usem idoso, tem que tomar muito cuidado, tá? Promove uma fortíssima sedação, a ponto de você que não está habituado a tomar, se tomar, dormir, dormir várias horas, né? Às vezes até o dia todo, porque eles bloqueiam a estamina, né? Então, eles são antihistamínicos também. Causam hipotensão, principalmente postural, né? Quando você levanta muito rápido, por quê? Porque bloqueia os alfa-adrenérgicos, né? Os receptores da adrenalina. Claro que esse efeito sobre a adrenalina também leva, além do efeito da inibição da acetilcolina, né? Leva a boca seca, visão embaçada, constipação, por conta do bloqueio da acetilcolina também. Então, veja que eu tenho aqui uma série de efeitos adversos muito ruins, e alta prevalência entre as pessoas que fazem o uso, tá? Além do que, pode ainda provocar mania. Mania é o contrário, vamos dizer assim, né? Exatamente isso. Mas podemos entender como o contrário da depressão, tá? É quando a pessoa fica numa extrema euforia, que nós vamos chamar disso de mania, e ela sai fazendo coisas descontroladas, sem pensar muito sobre aquilo, e acaba como se ela ficasse muito, muito, muito eufórica, tá? Que é o contrário da depressão, tá bem? Então, pode levar à mania, pode levar à arritmias cardíacas, perigosíssimo. Principalmente, cuidado com a dose. Em idoso, isso é muito grave. Tá bem? Então, aí está apresentado os tricíclicos. Vamos falar das inibidores da monoaminoxidase. Lembrando, o que é a monoaminoxidase? Que está aqui dentro do neurônio, tá vendo? Nos dois casos aqui. E elas vão destruir as monoaminas. Todas elas. Não tem seletividade aqui. Tanto NOR, quanto serotonina, quanto dopamina, tá bem? Então, a ideia é muito simples. É que a gente impeça a ação da MAL. Se a gente não destrói esses neurotransmissores, eles ficam mais, em maior quantidade, na fenda sináptica agindo, tá bem? Então, quem que nós temos aqui de opções de tratamento? A fenilzina, fenilzina, tá vendo? Mas o mais conhecido é a tranilcipromina. Esse aqui, ele é bastante usado, mas geralmente os inibidores de monoaminos nunca são a primeira escolha, tá? Quando você trata a depressão com várias outras drogas e não funciona, ela costuma ser indicada. Por quê? Porque é uma droga muito antiga e tem muitas reações adversas, tá? Principalmente envolvendo a questão de peso, a questão de... Até colocado aqui, né? A hipotensão postural, efeitos atropínicos, ou seja, em bloqueador da cetilcolina, ganho de peso, estimulação do sistema nervoso, agitação, insônia, ele é tóxico a alguns tecidos, né? Tem que ser evitado, se ela não for seletiva, evitar comer substâncias que tenham tiramina. Então, há uma série de restrições e é difícil de usar se não for acompanhado, né? Porque é muito comum apresentar esses sintomas aqui, tá bem? Bom, vamos falar com as principais classes usadas hoje no tratamento da depressão, que são os inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Por quê? A serotonina é um neurotransmissor envolvido no prazer. Se você aumentar a serotonina no sistema nervoso central, a principal vantagem disso será você ter vontade, prazer em fazer as coisas, o que vai fazer com que o principal sintoma da depressão seja combatido. E além do que você se sente muito bem aumentando a serotonina. Então, as drogas que agem sobre a serotonina aumentando passaram, durante os próximos 20 anos, né? Que ela existe no mercado, 20, 25 anos, a ser a droga mais importante no tratamento, tá bem? Quem que nós temos como opção aqui, né? São várias. Fluxetina foi a primeira da classe, depois surgiu paroxetina, sertralina, tem citalopran, entre outros. Fluvoxamina, nós temos ecitalopran, nós temos uma série de drogas que se incluem na questão de inibição seletiva da volta. Como é que se dá isso? É simples, né? Aqui tá colocado pra você a forma de recaptação, a forma com que a serotonina é recaptada, tá bem? Então, essa recaptação que está acontecendo aqui, ela é bloqueada. Ou bloqueando a volta, a serotonina fica mais tempo na sinapse, tá bem? Elas têm reações adversas? Têm, mas não são tão importantes assim, tá? Nós temos principalmente o que causa um problema no uso entre os homens, mas disfunção sexual, né? Principalmente é um problema entre... E o que faz com que os homens passem a não usar. Mas ela também pode causar um pouco de anorexia, inclui náuseas, insônia, porque a serotonina também controla um pouco o sono. Ela não é tão sedativa, né? Ela não é nada sedativa, tanto que o uso é indicado para que seja feito durante o dia, para que você não interfira à noite, porque ela vai te fazer ficar mais disposto, né? Então, deve-se evitar o uso à noite. Embora algumas pessoas, eu já tenha visto, usam ela, alguns médicos indicam ela para o uso à noite, mas essa classe deve ser usada de manhã ou à tarde, tá bem? Bom, vamos falar um pouquinho sobre os atípicos, né? Antidepressivos atípicos. Quem são eles? Eu coloquei um exemplo aqui para nós, a mirtazapina, né? E o que ela faz? Ela age em muitos receptores, em muitos alvos, por isso que eu vou chamar de atípica, tá? Quais são os alvos dela? Ela vai bloquear alfadrenérgicos, ela bloqueia, então, os receptores de adrenalina, e um especial receptor de serotonina, tá? Que é o 2C, aumentando, então, a liberação da serotonina e da adrenalina, dos dois. Lembrem-se, o alfa-2, principalmente adrenérgico, quando a adrenalina se liga no alfa-2, ela impede que o neurônio libere mais adrenalina. E esse outro receptor de serotonina, o 5-HT2C, tem o mesmo padrão, o mesmo efeito. Quando a serotonina se liga nele, impede que seja liberada novas, maior quantidade de serotonina. Então, eu tenho dois sensores aqui, o alfa-2 adrenérgico e o 5-HT2C. Quando a gente bloqueia esses receptores, o neurônio perde essa sensibilidade, então, ele acaba liberando muito mais adrenalina e muito mais serotonina, tá bem? Então, esse é o mecanismo de ação dos atípicos, tá? Então, a mirtazapina funciona dessa forma. Ela não é tão tóxica, tá? Ela tem um uso seguro, mas ela ainda assim causa sedação e, principalmente, ganho de peso, o que faz com que a adesão seja difícil se a pessoa souber desses... Bom, e, para finalizar, vamos falar um pouquinho do carbonato de lítio, ou só lítio, né? O que é o lítio? O lítio é um íon, né? Ele se parece muito com o sódio, inclusive, é da mesma família, tá? E quando a gente usa o lítio, ele está na forma de carbonato, tá bem? Então, nunca vai ter o lítio sozinho. O lítio é um metal, então, ele vai estar sempre com o seu contra-íon, tá? Estudos pré-clínicos mostraram que o lítio altera o transporte de sódio nas células nervosas. Lembrem-se, ele é da mesma família do sódio, né? Então, ele tem uma semelhança química muito grande. E o neurônio, às vezes, pode não conseguir fazer uma distinção precisa entre sódio e lítio. Então, por isso que ele interfere no transporte do sódio, tá? No músculo e nos nervos, provocando uma alteração no metabolismo dentro do neurônio, tá? Principalmente do metabolismo das catecolaminas. Quem são as catecolaminas? São a dopamina e a adrenalina. Não sabemos muito bem como que o lítio age, tá? Ele é uma droga também usada há muitos anos já. Mas a gente sabe que ele controla, por exemplo, a fase maníaca na bipolaridade, por exemplo. Então, ele pode ser indicado, inclusive, na bipolaridade. Então, ele controla a mania, tá? Então, quando eu falo mania, geralmente, o que é uma pessoa que tem bipolaridade, tá? Bipolaridade é quando a pessoa, não no mesmo dia, isso é um mito, tá? De tempos em tempos, ela vai oscilar entre depressão e o contrário da depressão, que é a mania. Ou hipomania. Não precisa ser uma mania muito exagerada. Então, ela varia assim. Então, haverá situações ou momentos no mês, sei lá, no semestre, em que ela vai estar num estado de extrema mania ou de hipomania. E ela começa a alterar o comportamento dela, predispõe ela a ter comportamento de risco, ela pode gastar o que não tem, ela pode usar droga, ela pode se colocar em situação de promiscuidade. São sintomas que a mania pode levar, tá bem? E depois de um tempo, né? Você esgota a liberação dos neurotransmitores excitatórios, ela entra no quadro depressivo. E ela fica por um bom período na depressão. Depressão que pode variar e ser uma depressão bastante importante, tá? Se você tiver essa oscilação entre mania e depressão, você então está no quadro de bipolaridade, que é um transtorno de humor, assim como a depressão e assim como a mania, tá bem? Ela é extremamente grave. Ela pode levar até surtos psicóticos, por exemplo, a bipolaridade. Então, no caso aqui, eu precisaria controlar essas duas fases. Eu preciso de um estabilizador de humor. E nesse caso, o lítio entra para a gente como uma excelente droga, porque ela controla a fase maníaca e também depressiva. Então, ela é um excelente estabilizador de humor, tá bem? Bom, só que tem vários problemas graves relacionados ao lítio. Ele apresenta várias reações adversas, né? Principalmente náusea, poliúria, né? E aqui a poliúria, claro que ela tem a ver com a questão do sódio nos rins. Ela pode levar a hipotiroidismo, tremor, fraqueza, confusão mental, às vezes até a convulsão, né? E ela também é teratogênica. Ela leva à alteração do DNA de fetos, tá? E é pior. Ela piora o quadro se tomado junto com diuréticos, né? Então, todos os sintomas ficam muito mais evidentes. Lembre-se sempre, o sódio e o lítio se parecem muito, né? Então, o diurético vai fazer com que você acabe levando a um quadro de retenção, de eliminação de sódio e manutenção do lítio, o que causa um quadro de bastante gravidade, tá bem? E vou deixar agora com a interatividade. Essa interatividade é baseada no uso de fluxetina, tá? Então, eu peço que vocês deem uma lida com calma, no caso. Tente identificar termos e frases ou alguma coisa que não tenha ficado claro no texto, na descrição do caso. E tente responder essas duas questões que foram colocadas para vocês. Na aula ao vivo, na aula presencial, né? Ou remota. Eu vou discutir um pouco mais profundamente esse caso. Até a próxima. Faça um convite para que vocês acessem o Google Sala de Aula, para ver as informações, e esteja presente no nosso dia de aula presencial ou remota. Tá bem? Então, até a próxima. E aí Tchau, tchau.